Estamos aqui no município de Miracelva e eu encontrei aqui, passando aqui na estrada aqui, encontrei uma escola abandonada e eu vou dar uma chegadinha ali para mostrar para vocês. Vamos dar uma chegada lá galera, vamos ver o que a gente consegue ver aqui nessa escola. Eu creio que é uma escola abandonada, uma construção antiga. E eu estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho aqui do local. A gente pode ver, dêem uma olhada, eu creio que é uma escola assim. Aqui uma mesa, uma mesa com os bancos de ferro. Um local bem arborizado e vamos dar uma olhadinha por aqui para a gente ver se tem alguma porta aberta para entrar, para mostrar um pouquinho aí para vocês desse local. Aqui tem um banheiro muito antigo. Vou dar uma virada aqui para mostrar para vocês. Olha o estilo do banheiro, bem antigo. Deixa eu ver se dá para entrar. Deixa eu virar aqui. Aí, dá uma olhada ao vaso sanitário. Vamos ver para cá. Tem uns vitrôr aqui. Deixa eu ver se esse vitrôr aqui não abre. Trancado. Vamos ver o fundo aqui. É um local abandonado. Eu acho que isso aqui era uma escola. Dei uma olhada. É uma construção bem antiga. Não sei ao certo quanto tempo deve ter essa construção. Mas a gente vê pelos detalhes que é uma construção antiga. E todas as janelas estão fechadas. Queria mostrar lá dentro para vocês, mas infelizmente, eu acho que não vai ter como. Parece que está tudo trancado. Vamos ver. Aqui tem uma porta aqui. Opa! Está aberto. Vamos ver. Eu vou entrar. Espero que não seja assombrado. Estamos aqui dentro. E entrando aqui, eu descubro que não... Isso aqui não é uma escola. Não é uma escola, ó. É cômodos normais de uma casa. Não é uma escola, gente. Olha só. O piso... É um piso de taco. Tem aqui uma... Uma pia. Uma pia de cozinha. Outro quarto aqui. Olha, a gente vê que é... Uma construção toda em laje. Ainda está bem conservado. Aqui é o banheiro. Olha só. Sofá. Velho. E... Vou falar para vocês. É um local meio... Tenebroso. Eu não sei quem morou aqui. Então, a gente fica meio com receio. Eu achava que isso aqui era uma escola. Mas não é. É uma casa. Outro quarto, ó. Bom... Não aconteceu nada de... Anormal. Deixa eu fechar aqui. Bom, pelo menos... Deu para entrar aqui. E mostrar para vocês aqui. Um pouquinho aqui do local. Eu achava que era uma escola. Mas não é. É uma casa. Uma casa bem antiga. E como vocês viram... É um local meio assustador. Bom... Vou ficando por aqui. Obrigado aí... A todos aí... Que me acompanha aí. Você que não é inscrito. Inscreva-se. Compartilhe o vídeo. E até a próxima semana... Com mais uma reportagem. Tchau, galera.